Fala, gurizada! Vou fazer a parte 2 daquele vídeo da Saara 300 da Honda, meu filho, porque o que acontece? A moto, aparentemente, apareceu na tabela FIP custando 7 mil reais acima do preço sugerido pela Honda. E a grande questão é o seguinte, será que realmente vale a pena? Quantas motos custam e quais você compraria por esse preço? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vou te pedir desculpa porque tô sem cenário aqui, que sabe que eu tô mudando, né, cara? Então eu tô na casa vazia, já esperando aí o dia da mudança, que é daqui a pouquinho, e vamos falar sobre isso. Vamos lá, americano! Reportagem aqui da revista Motur, assinada pelo meu amigo Rafael Mioto, a data de hoje, dia 4 do 2 do 2024, tá? Porque é o seguinte, foi anunciado, né, de acordo com o Rafael Mioto, o preço da nova Saara 300 da Honda no preço de agência, de concessionário, né? Ficou bem saudável, aí pelo menos é o que diz a tabela FIP Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero falar pra você, cara. É o seu like, o seu comentário, o seu funcionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente e também deixa um comentário que ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano! Reportagem na tela aqui, Rafael Mioto. Tabela FIP, dois pontos. O preço da Honda Saara 300, 2024. O valor médio da nova XE 300 Saara é quase R$ 7.000 mais caro do que o preço sugerido. Veja os detalhes desse levantamento de preço, né? Ele fala aqui, traz aqui, né, uma tabelinha comparativa, né, dos três modelos da Saara 300 Standard, o modelo Rally e o modelo ADV, que seria o Adventure, que seria o mais completinho, né? Preço sugerido da Honda, R$ 27.090 para o modelo Standard, R$ 27.690 para o modelo Rally e R$ 28.650 para o modelo Adventure. Mas, chegando aí, a tabela FIP, a tabela FIP, pra quem não sabe, né, é uma tabela que ela usa, na realidade, como parâmetro, né, a média do lançamento, aliás, a média dos preços registrados de vendas de motos aqui no Brasil, tá? Então, ela chega aí nesses valores anunciados, que são, muito possivelmente, os valores que serão praticados pelos concessionários Brasil afora, né? Obviamente, nesse valor aí está incluso o custo também de cada concessionário para cobrar esse frete aí, que eu chamo de ágil, né, que a gente não concorda de forma nenhuma, mas pra gente ver aqui no canal também que não acontece só com marca indiana e chinesa de fora que estão chegando no Brasil, agora não, acontece com todas as marcas, inclusive com as marcas japonesas consolidadas aqui no país. Então, o preço, ele ficaria, né, de acordo com a tabela FIP, na casa, os R$ 33.627 para o modelo Standard, tendo uma diferença aí de R$ 6.537, de R$ 34.393 para o modelo Rally, tendo uma diferença de R$ 6.703 em relação ao preço sugerido pela Honda, e uma diferença de R$ 35.000, aliás, uma diferença de R$ 6.877 chegando a R$ 35.627, preço sugerido aí, preço de concessionário, né? Acima, R$ 6.877 acima do preço sugerido, né? A moto, na realidade, ela tenta fazer uma reroupagem da moto Saara 350, né, que foi uma moto que ocorreu lá no passado, né? Eu já tinha falado no vídeo anterior que eu não curto muito essa questão de você reviver modelos, porque, simplesmente porque as épocas, elas são diferentes, né, cara? Muito, acho que é um, como é, vamos dizer assim, é até um tanto fonte fantasmagórica a propaganda do lançamento dessa moto, que ela mostra, se repetindo no presente, aquilo que aconteceu lá no passado, né? Aquela relação de pai e filho ali, quem não assistiu, está disponível aí em todos os sites e comerciais e YouTube, está rolando para todo lado. Mas o fato é que uma moto com 300 cilindradas, uma moto nova, né, que até viralizou o fato de não ter paralama dianteira, o pessoal falando que foi uma XRE 300 com paralama cortada, não tem nada a ver, as motos vêm com plataformas diferentes, né, a Saara 300 vem com atualizações em relação à XRE 300, e é uma moto que traz mais tecnologia embarcada, obviamente, mas o preço acabou ficando bastante salgado, né, pelo menos é o que tem sido discutido nos grupos e redes sociais por aí. E eu pergunto para você, 35 mil, né, quase 36 mil, vamos colocar assim, o modelo mais completo, né, 35,527, 35,5, que moto custo que a gente compraria por esse preço 35,5? Tem uma gama de possibilidades de motos custo, Mad Max, inclusive Harley Davidson, tá, nós temos modelos aí como, por exemplo, a Iron 883, né, se você procurar na web, você dá a achar até mesmo Sportster 1200, e vou te falar que você acha até a famigerada, ainda 1600, provavelmente uma Superglide, uma Superglide Custom, no ano mais antigo aí, né, nesse valor. Nós temos também dentro dessa casa aí, com certeza absoluta, Xero 750, Xero 600, bem mais barato que isso, Dragstar 650, bem mais barato que isso, Virago 535, muito mais barato que isso. Nós temos também Yamaha Midnight Star nesse preço, aproximada aí de 35 mil, tem várias opções nos melhores sites aí de anúncios de motocicletas. Temos também, só para ir mais longe ainda, né, toda a linha da Vulcan ali, principalmente as 900, Classic e Custom, tá, e temos uma gama de possibilidades. E a questão maior é a seguinte, será que realmente vale a pena investir nesse tipo de moto? Pode ser que valha a pena, né, apesar que o preço não é convidativo de forma nenhuma quando você tem uma gama de outras possibilidades, né, inclusive de motos da Roy Field, como, por exemplo, a famigerada Himalayan 411, a Scrum 411, que tá no mesmo segmento. Nós temos também a Himalayan 450, que vai chegar no Brasil esse ano, ainda em 2024, está confirmada aqui para o Brasil, que certamente, né, não é uma informação oficial, custará menos de 35 mil, com certeza, né, bem menos, acredito eu, né, E fica essa questão no ar, será que realmente vale a pena, ou será que, mais uma vez, a Honda está tirando proveito aí da sua fama e popularidade para botar uma moto bem carinha no mercado? Deixe seu comentário aí, é muito importante para nós, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e pulsione esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral para a gente continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Beleza, Americano? Um abraço para você, excelente semana, hoje é o primeiro dia da semana, domingo, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, Americano de Araca, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara, que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, Americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Tchau, tchau.